E vamos começar com o primeiro duelo da chave da esquerda, que é a Alemanha e Grécia. Cara, pra mim, esse é o segundo duelo mais desequilibrado dessas quartas. Pra mim, só Brasil e Estados Unidos é mais desequilibrado. Na minha visão, a Alemanha é muito, mas assim, muito melhor do que a Grécia. Muito melhor, é muito favorita. A Alemanha tem mais coletivo, tem mais individualidades do que a Grécia. A Grécia tem o Iannis, tem o Iannis, que é uma baita individualidade, é um baita de um fator. Só que a Alemanha tem o Schroeder, que no basquete FIBA vira Deus. Tem o Andreas Obst, tem Franz Wagner, tem Mo Wagner, tem Daniel Thais. Tem muito mais individualidades capazes de definir um jogo. Então, eu acho a Alemanha um time muito melhor, é um time que, cara, tem um entrosamento muito, muito grande. É um time que já joga junto há um bom tempo, é um time que foi campeão da Copa do Mundo, fez uma fase de grupos impecável, impecável. Venceu muito bem o Japão, venceu bem o Brasil e amassou a França no último jogo. A confiança dos caras está lá em cima. Então, para mim, é a Alemanha por muito aqui, viu? Por muito. Eu acho que a única chance da Grécia arrumar alguma coisa nesse jogo é se Paul Iannis vier para um 30-15 no jogo, o que até pode acontecer. Mas, além disso, o perímetro deles vai ter que estar num dia mágico. Mágico. Vão ter que matar mais de 12 bolas de 3 com mais de 50% de aproveitamento. E o Thomas Walcoop, que é o principal defensor de perímetro deles, vai ter que dar um jeito de anular o Dennis Schroeder. A menos que isso aconteça, que essas três coisas aconteçam, 30-15 do Iannis, perímetro mágico e o Walcoop parando, anulando o Dennis Schroeder, a menos que essas três coisas aconteçam, eu não consigo ver a Grécia surpreendendo aqui e arrumando alguma coisa contra a Alemanha. Para mim, a Alemanha vence e vence legal. Para mim, passa tranquilo aqui da Grécia.